O lixeiro foi atropelado e prensado contra um caminhão por um carro que se envolveu num acidente em Juiz de Fora. Olha só as imagens. A cena é de arrepiar. A equipe do Departamento de Limpeza Urbana fazia coleta no bairro Guaruá. Um carro seguia pela rua Anhanguera, quando o motorista de outro veículo não respeitou a sinalização de parada obrigatória. Com a batida, o primeiro automóvel tombou e foi arremessado em cima dos trabalhadores. Um deles ficou com as pernas presas entre o caminhão e o carro. O servidor foi socorrido e levado para o HPS, onde passou por cirurgia. O acidente foi naquele ponto, no acesso novo entre os bairros Vila Ideal e Guaruá, a três quarteirões da casa onde mora o Arlindo. De casa vocês ouviram a batida, ouviram barulho? Foi uma batida de proporção gravíssima, né? E a gente pede do poder público aí que olhar mais para a gente aqui no bairro, já que o bairro está tudo sinalizado, né? Então, quer dizer, a sinalização foi feita, mas os motoristas ainda estão sendo imprudentes. Isso, com certeza, né? Então o que a gente pede, né? O que eles não estão querendo colocar, seria os quebra-mola aqui. Só isso iria inibir a alta velocidade que está ocorrendo aqui no bairro. Também tem muito acidente, a gente tem sempre dado socorro aqui. E a marca está bem aqui na parede. Aquele muro ali, segundo o Arlindo, é o que sobrou há pouco tempo de um acidente. Foi um caminhão e um fusquinha.